Olha pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais um vídeo para o nosso canal. Nós estamos aqui nas dependências da Facal, onde aconteceu nesta manhã de quarta-feira a primeira reunião ampliada da gestão do trabalho e da educação na saúde com o tema democracia, trabalho e educação na saúde para o desenvolvimento. Limoeiro fazendo o SUS acontecer. Quem vai falar um pouquinho sobre essa reunião é o Ricardo Martins, que é o presidente do CMS Limoeiro, que é o Conselho Municipal de Saúde. Ricardo, seja muito bem-vindo às nossas redes sociais. Fala um pouquinho para a gente sobre essa reunião de hoje e o porquê de tudo isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor internauta. Nossa primeira reunião ampliada de gestão do trabalho e educação em saúde ela se dá a partir de um processo defragado pelo Conselho Nacional de Saúde. E esse é o intuito, o objetivo é que o trabalhador, o usuário, seja mais fortalecido nesse vínculo, tendo em vista que muitas vezes a gente pensa muito só no trabalhador como uma máquina e o trabalhador não é uma máquina. O trabalhador precisa estar preparado para as novas tecnologias, telesaúde, exames à distância. O nosso trabalhador não está preparado para as grandes mudanças, seja ela inovações tecnológicas, seja ela estar preparada para atender os indígenas, aos negros, a idade de gênero sexual diferenciada, ao aposentado, ao jovem, às crianças. E essa nossa reunião ampliada e as conferências que vai dar esse suporte para toda a Conferência Nacional. Antes disso, teremos uma macro-regional, que saíram daqui propostas nesse dia de hoje, que irá para uma macro-regional. Da macro-regional irá para a Conferência Estadual e a Conferência Estadual para a Nacional, que se dará mais à frente em agosto. Já que a gente está falando aqui em Limoeiro e essas pessoas que estão representando aqui a saúde no município, como é que vocês podem ver, podem falar, como estão a saúde e o atendimento a essa gama de pessoas aqui no município? Então, o nosso município, Limoeiro, ele está, se destaca na nossa macro-regional, entre os primeiros municípios em atendimento, em qualidade, para o nosso usuário do SUS, tendo em vista que temos 23 unidades de saúde distribuídas no município, na zona rural e na zona urbana, inclusive com atendimentos esticados, atendimentos noturnos. Dentre essas, algumas unidades de saúde, elas têm telesaúde, por exemplo, você precisa fazer um eletrocardiograma, esse eletrocardiograma é executado na saúde, à distância, um médico em São Paulo ou Minas Gerais, ele dá um diagnóstico de imediato e, em seguida, o médico na ponta, lá no SUS, ele já pode passar a medicação ou dar encaminhamentos para que aquele usuário seja atendido no seu programa de saúde. Legenda Adriana Zanotto